Alô Curicica! Coração azul, vermelho e branco, vamos nessa! Vem comigo amor, sou Curicica, aqui o samba é nossa is, não se reprima, solte essa pera, o importante é ser feliz. Vem comigo amor, sou Curicica, aqui o samba é nossa is, não se reprima, solte essa pera, o importante é ser feliz. E virando nosso baú de lembranças, encontrei brinquedos fascinantes, voltei aos tempos de criança. Tem ciranda amarelinha, campainha da vizinha, pique, esconde, pique, tá, e aquela brincadeira de beijar, na tela da TV. Tem trabalhadas, dinheiro voando, cargalhadas, chega a rainha e sua nave espacial, uma Terezinha, vocês querem bacalhau. Eu amor, meu amor, é fogo e paixão, mina veneno conquistou meu coração, boto o vinil pra tocar, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. É o amor, meu amor, é fogo e paixão, mina veneno conquistou meu coração, boto o vinil pra tocar, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. A cada dia surge um novo amanhecer, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O tempo voa, cara pintada gritou, não foi à toa, nada do que foi será, a natureza é forte, mas tem que preservar. Mais educação pra esse povo varonil, salve a juventude do Brasil, cantando e recordando antigos carnavais, tempos que não voltam mais. Nosso baú é esse valeu, diz qual é o seu vento, vem comigo amor, sou conhecida, a questão é nossa raiz, não se reprima, só te exagerar. O importante é ser feliz, vem comigo amor, sou conhecida, a questão é nossa raiz, não se reprima, só te exagerar. O importante é ser feliz, vem comigo amor, sou conhecida, aqui o samba é nossa raiz, não se reprima, só te exagerar. Maravilha Tem ciranda Tem ciranda amarelinha Doutorinha da vizinha Tem que esconderia E aquela brincadeira de beijar Na terra da TV Tem trabalha Dinheiro voando Gargalhada Chega aí Oh Terezinha Oh Terezinha Vocês querem bagalhar É o amor É fogo e paixão E na veneno conquistou meu coração Bota o vinil pra tocar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar É fogo É fogo e paixão E na veneno conquistou meu coração Bota o vinil pra tocar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar A cada dia A cada dia surge um novo amanhecer Quem sabe faz a hora Não espera acontecer O tempo Cara afetada gritou Não foi à toa Nada do que foi esperar A natureza é forte Mas tem que preservar Mais educação para esse povo barulhinho Saúde 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 Tranquil Cantando Cantando e recortando Bandido e carnaval Tempo 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 que não voltou mais Nosso baú Nosso baú É esse valeu Que existe Valeu Vem comigo Vem comigo Amor Socorro e siga Aqui o som é É nossa raiz Não se reprima Solte essa fera O importante é ser feliz Vem comigo Amor Socorro e siga Aqui o som é É nossa raiz Não se reprima Solte essa fera O importante é ser feliz O importante é ser feliz Canta por isso O importante é ser feliz O importante é ser feliz Vamos nessa!